Música Estou indignada com essa tentativa de golpe. Tenho todas as minhas ressalvas ao governo da Dilma, mas eu acho um absurdo essa palhaçada desse golpe. Estamos aqui contra o golpe e a saída é pela esquerda. Os trabalhadores não tem que pagar por mais essa. Música Não façam apurações seletivas, não façam espetáculos e que se punam todo mundo. Esse é o desejo dos trabalhadores e que não avance sobre a democracia, porque a democracia é sagrada para os trabalhadores, que respeite as instituições e respeite o resultado das urnas. Aqui se trata de lutar contra o golpe empretado pela direita, pelos grandes capital, banqueiros, a mídia, setores do judiciário, que querem derrubar o governo Dilma para colocar um governo ainda mais comprometido com os interesses do capital financeiro. Quem quer derrubar o governo Dilma quer aprovar o projeto da terceirização, quer dizimar os direitos trabalhistas da CLT, querem aprovar ainda mais facilidade para ter o trabalho escravo, querem independência do Banco Central, querem entregar a Petrobras, querem privatizar todas as riquezas do país, portanto o golpe, o impeachment não interessa para o povo brasileiro. O governo não tem nada que abone o que ela tem feito, porque ela aplica a mesma política da burguesia, só que não pode ser tirado a revelia da lei, a lei tem que ser respeitada, e não pode ser um congresso de ladrão, de corrupto, que vai tirar uma presidente. Tem que ser o povo que tem que se manifestar na rua e dizer a sua vontade. Gente, todo mundo junto, nós temos força, nós queremos mudar, nós queremos mudança, a gente está cansado, sabe, dessa luta, a gente está cansado de ver tantas coisas erradas, nós estamos cansados, não aguentamos mais, a gente quer moradia, a gente quer luta pelas mulheres, a gente quer tudo. Para construir greve geral, ali está a intersindical. O impeachment é ilegítimo, né, não tem por que tirar a presidenta do governo nesse momento. Ô Dilma, pode ficar, mas o ajuste tem que acabar. Cunha, padrão, seu lugar é na prisão. Cunha, padrão, seu lugar é na prisão. Não precisa de Cunha, de Temer, de Aécio, porque são pessoas de direita que vai aplicar a terceirização, então é preciso que aquelas trabalhadoras se juntem, é preciso que a gente resista. Temos que defender as instituições democráticas desse país. Nós não podemos aceitar que em nome de uma ação da direita desse país venha quebrar a nossa democracia que já é tão fragilizada. Nós entendemos que ser contra o impeachment não significa e não deve significar a defesa do governo Dilma, dar cheque em branco para Dilma. Este governo tem sido indefensável ao longo desse último ano em especial com a política de ajuste fiscal, que tem jogado a conta da crise no colo dos trabalhadores, tem atacado direitos sociais, atacado investimentos e gerado uma política de recessão que está levando à regressão social e ao empobrecimento do país. Nós não estamos aqui defendendo a Dilma, nós estamos defendendo o interesse dos trabalhadores e defendendo o povo pobre que não tem nem condição de se defender neste momento, de tão atacado que está. Por que a Lava Jato? Por que as investigações? Por que a mídia só dá destaque para um lado? Por que aparecem as investigações apenas de um partido? Nós queremos que todos sejam investigados. A necessidade enorme da gente se unir, o povo inteiro, os trabalhadores, porque eu acho que a gente, há muito tempo que não estava tão ruim, em termos de ataque. Eu estou aqui pela democracia do nosso país, pelo não retrocesso, as coisas já conquistadas. Não vai ter golpe, vai ter luta! Não vai ter golpe, vai ter luta!